Mangualdo vai ter um ecocentro que é mais do que um espaço para deixar os resíduos aqui. O utilizador pode trocar eletrodomésticos ou móveis e ajudar o próximo. Este ecocentro, a construção deste equipamento, tem muito esta vertente. Tem a vertente da economia circular, da circularidade. E também tem a vertente social, porque a vertente social também é de todo o importante. Porque quando falamos no social, falamos em pessoas, falamos em dificuldades, falamos em algo que lhes toca de forma direta ou indireta. E com este equipamento nós vamos poder, por exemplo, ter uma resposta para aqueles que não têm forma de poder adquirir um equipamento novo que lhes possa fazer falta, como um simples frigorífico ou uma máquina de lavar roupa ou louça. Para nós parece simples, mas para outros não é assim tão simples. E tem ali a oportunidade também de poder ter um equipamento não novo, mas que esteja em bom estado de ser utilizado. E por isso também aqui há uma preocupação da parte do município, que foi construída também com a Associação de Municípios do Plano Alto Beirão. O ecocentro custa cerca de meio milhão de euros e está na vanguarda deste tipo de equipamento. O ecocentro Mangualde, há muito que se perspectivava esta obra. Trata-se de uma instalação com cerca de 3 mil metros quadrados, que vai contemplar a gestão de resíduos sólidos urbanos na sua componente de resíduos valorizáveis, que era o papel cartão, o vidro de embalagem, os plásticos, as pilhas, as baterias, os resíduos de construção e demolição, os resíduos elétricos e eletrónicos, ou seja, uma panóplia de resíduos que, em função da sua tipologia, podem ser reciclados. E, de facto, não se justifica hoje este território não ter um ecocentro, por isso é que estamos aqui também a lançar esta obra importante, onde poderemos então contemplar esta gestão de resíduos diferenciados. Mangualde é o único conselho dos 19 da Associação dos Municípios do Planalto Beirão que ainda não tinha um ecocentro. Faltava o ecocentro e o ecocentro vem criar uma sinergia muito interessante entre os tais produtores domésticos e não domésticos, para que se encaminhem estes resíduos, por vezes, devido às suas dimensões ou à sua tipologia, portanto, encaminhá-los para o canal certo. Com este equipamento, a rede de recolha de resíduos fica concluída. Com este equipamento, nós ficamos mais confiantes, e isso acontece em todo lado, de que esses materiais vão naturalmente para a Associação dos Municípios do Planalto Beirão, onde têm, digamos, o tratamento devido e sendo encaminhados para as fábricas que os vão reutilizar e que vão colocá-los novamente no mercado, naquilo que nós designamos pela economia circular. Neste momento, todos os municípios estão em pé de igualdade, no que diz respeito à sua capacidade de poder, digamos, receber todo o tipo de materiais que podem ser utilizados, portanto, para reciclar ou para, digamos, colocar novamente na economia circular. O ECOCENTRO, que vai ter candidatura ao Portugal 2030, entra ao Serviço da População em maio de 2025. Obrigada. 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 Tchau, tchau.